Mais uma vez, olivãos reunidos! Eu digo... E não é o mesmo, mas é o mesmo, mais uma vez, eu digo... Eu digo... Só o que você sente, não se preocupe, eu digo... Eu digo... Eu digo... Eu posso fazer você feliz, mas eu não posso fazer você feliz, mas eu não posso... Eu digo... Eu digo... Eu preciso ser verdadeir de mim... Eu preciso ser verdadeir de mim... Eu preciso ser verdadeir de mim... Eu tenho certezair de mim... Quando em quando nós... Estas Cortes estão perguntando ou perguntando, É isso aí, meu irmão! 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 É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí, meu irmão! É isso aí! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal